Olá, boa noite, estamos no ar com o Brasil em Pauta. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil de Portugal depois de mais de três séculos de história entre os dois países. O Brasil passaria a construir seu destino de forma independente, com todas as implicações que isso representa, os desafios e os riscos para garantir a soberania e formar a identidade nacional. E como nos aproximamos de mais um 7 de setembro, eu recebo hoje no Brasil em Pauta o ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno. Boa noite, ministro. Boa noite, é um prazer estar aqui, é uma honra poder participar do programa, principalmente para tratar do 7 de setembro, então sempre é uma alegria muito grande. Nós agradecemos a presença do senhor aqui nesse programa e eu queria começar a nossa conversa um pouquinho dialogando com a abertura do programa. Muitos historiadores consideram que em 7 de setembro de 1822 começa a se formar ali a identidade do brasileiro, a consciência nacional. O senhor também avalia dessa forma? Eu também avalie dessa forma porque se a gente considerar os meios de comunicação daquela época e o grau de conhecimento que a população tinha dos fatos que aconteciam no país, nós vamos perceber que quem participou ativamente desse caminho do Brasil até o 7 de setembro foi a aristocracia brasileira. O povo brasileiro não tinha ainda esse sentimento de nacionalidade, esse sentimento de ansiar pela independência, querer ser um país livre, independente, capaz de aparecer no cenário mundial como um país até que teria um futuro excepcional. O Brasil ficou independente sem que a sua população tivesse plena consciência do que isso significava. Então, naquele momento, realmente, nós podemos considerar que começou a surgir a nacionalidade brasileira. Essa identificação do brasileiro com um país de origem, com uma coisa que estava surgindo ali. É, houve um amadurecimento do país em relação à independência. O Brasil foi percebendo que ele tinha condições de caminhar com as próprias pernas. Houve um incidente histórico que apressou isso e acabou dando a uma boa parte da nossa elite essa participação nos destinos do Brasil e essa consciência. Nós podemos ficar independentes, que foi a vinda da corte para o Brasil. A vinda de Dom João VI para o Rio de Janeiro fez com que o Brasil se conscientizasse, não, peraí, agora nós temos condições de começar a pensar na nossa independência. Porque quando o Dom João VI vem com a corte, são milhares de pessoas ao Brasil, ele faz uma transformação no Rio de Janeiro. Claro. urbanística, a própria imprensa que não existia, passou a existir quando ele chega no Brasil. Então, foi um fato marcante ali a chegada do Dom João VI e, com certeza, como o senhor aponta, ali deve ter, o embrião deve ter surgido ali, né? Sim, claro. Eu não tenho dúvida. Foi uma evolução muito grande nas instituições brasileiras. As próprias instituições bancárias. Que foram surgindo. E as próprias, não vamos chamar de forças armadas, mas as instituições armadas começaram a ser formadas no Brasil. Leva algum tempo, mas, sem dúvida, isso foi uma obrigação que acontecesse. Então, isso aí mudou um pouco a nossa, a constituição da nossa árvore genealógica do país. E é claro que, também, com essa transformação, o brasileiro ali vai sentindo que é um desafio formar um país, não é uma coisa simples também, né, general? Lógico. E aí vem um dado muito interessante que nós devemos à colonização portuguesa. Pode reparar que a América Latina é toda fragmentada. E Portugal conseguiu manter um país de dimensões continentais, de diferenças marcantes do ponto de vista geográfico, do ponto de vista climático, do ponto de vista da própria população, conseguiu manter esse país todo unido. E ainda foi ampliado, posteriormente, com conquistas dos portugueses e determinações dos portugueses. A visão do português, principalmente na época do Tratado de Tordesilhas, é algo sensacional. Nós temos que agradecer ao português a colonização do nosso país. E com uma língua unindo esse país tão diverso, que também é uma coisa... Outra coisa fenomenal, porque... Uma mesma língua, né? É, não, e não só a mesma língua. As nossas instalações na fronteira, principalmente na fronteira norte do Brasil, estão muito mais perto dos centros de poder de países de língua espanhola do que do centro de poder do Brasil naquela época, até hoje. Que era o Rio de Janeiro, Recife, Bahia... Eles conseguiram, é uma visão espetacular do ponto de vista geográfico e político, a instalação dos fortes portugueses para garantir a posse do Brasil, ela permitiu também que nós tivéssemos o idioma português no Brasil inteiro. Isso é um fenômeno. Se a gente parar para pensar, são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E o português conseguiu, distante do seu centro de poder, manter o português como o idioma falado no Brasil inteiro. Agora, antes da gente entrar no papel das Forças Armadas, né? Que o senhor é do Exército Brasileiro, teve uma carreira brilhante no Exército Brasileiro. Essa brasilidade do brasileiro surge ali no 7 de setembro? Será que como embrião já surge ali alguma coisa? O que nós temos hoje vem dali, o senhor acha? O 7 de setembro é um marco, né? Exatamente por ser considerada a data da independência. Mas se nós formos procurar isso, e se nós formos procurar na história, levou algum tempo para que se consolidasse essa independência. Levou pelo menos uns 20 anos para que nós conseguíssemos nos livrar das ameaças a essa independência. Inclusive tropas do Exército Português que estavam no Brasil e que se prontificaram a defender a posse da terra para Portugal. Mas o brasileiro foi firme, não aceitou. Dom Pedro I teve um valor muito grande nisso aí. E a partir daí, nós fomos consolidando essa nacionalidade de eu sou brasileiro, é a minha terra, eu tenho um hino, tenho uma bandeira, e vou começar a me afirmar no mundo como um país independente e soberano. Isso é muito importante. E a gente percebe que o Brasil, ele conseguiu rapidamente passar aos seus filhos essa sensação de nacionalidade. Isso é muito importante na formação do Brasil. É um período longo, né? Nós tivemos, por exemplo, a insurreição pernambucana. Isso foi determinante, né? Determinante. E nós tivemos a insurreição pernambucana contra os holandeses, bem antes, né? Eu ia comentar isso com o senhor. Pois é. A insurreição pernambucana foi também uma época muito marcante. Agora, a gente tem que entender que os meios de comunicação... Ali o Brasil era uma colônia ainda, em 1648, né? É, e saiu dessa situação para uma situação de ter que brigar pelo seu território com um país muito mais desenvolvido e que nós conseguimos vencer. E foi a primeira vez que houve essa união do negro, do branco e do índio... E do indígena. Para defender o território brasileiro. E isso ficou marcado, lógico, né? Nós até temos o dia do Exército, é comemorado no dia 19 de abril, Guararapes. A Batalha dos Guararapes. A Batalha dos Guararapes, que, na verdade, não existia ainda o Brasil como país independente. Como país independente. Então, isso é uma coisa espetacular, né? Tem havido já... Alguns historiadores apontam o nascimento do Exército nesse episódio, né? É o dia do Exército, é 19 de abril, né? Uma figura marcante também nessa consolidação do Brasil no século XX, ainda no Império, foi Duque de Caxias, não, ministro? Sim, mas o Duque de Caxias já foi uma personalidade, a primeira personalidade bélica do Brasil, que se afirmou ao longo da guerra. Isso aconteceu em virtude das ambições dos nossos vizinhos. Nós começamos a enfrentar seguidas guerras e foram surgindo os heróis que até hoje são consagrados aí, principalmente nas organizações militares, né? Cada arma tem seu patrono. Caxias é o patrono do Exército, Osório é o patrono da cavalaria, Sampaio é o patrono da infantaria. Todos eles são oriundos da Guerra do Paraguai. Foi um feito histórico do Brasil, uma vez que o Solandro Lopes era um líder para o Paraguai, com ideias de expansionistas, né? Queria fazer do Paraguai um país muito maior e se o Brasil não tivesse realmente enfrentado o problema, não sei qual seria a organização territorial da América Latina hoje. Mas essa época foi uma época de afirmação da instituição militar no Brasil. Houve batalhões de voluntários da pátria, houve batalhões formados com voluntários do Rio Grande do Sul, que empregaram seus próprios cavalos, que era o grande meio de transporte, para criar uma cavalaria, para integrar o Exército. Então, foi uma mudança muito grande no Exército Brasileiro, que aconteceu com o início da Guerra do Paraguai, 1860. Agora, oficialmente, você pode me corrigir, 1822 marca o nascimento do Exército no Brasil e da Marinha. A gente pode dizer que, no decorrer do século XIX, as Forças Armadas, que nessa época nem tinham esse nome, elas contribuíram para essa consolidação do Brasil a partir de 7 de setembro ali, para essa estruturação do Brasil em termos de pensamento, em termos de ações? Como é que o senhor vê essa questão? Não tem dúvida, porque essa é uma parcela fundamental, principalmente num país do tamanho do Brasil, com as responsabilidades territoriais e populacionais que o Brasil tem, não poderia existir um país desse tamanho, com essas responsabilidades em termos da sua população, sem que nós tivéssemos Forças Armadas organizadas. E a independência possibilitou e obrigou que nós nos organizássemos militarmente, mas é uma evolução longa, para que acontecesse isso, para o serviço militar virar obrigatório. Isso tudo foram evoluções que foram acontecendo ao longo do tempo e pelas necessidades que foram acontecendo. E nós tivemos esse sentimento de brasilidade muito consolidado ao longo do tempo e a nossa participação na Segunda Guerra Mundial, que às vezes nós não damos o valor devido, mas foi uma participação muito importante e foi fundamental... Quando surge a aeronáutica, a terceira força... Por força do aparecimento do avião na Primeira Guerra Mundial. Então, a aeronáutica foi produto de evolução do meio de combate, né? E nós já tínhamos essa percepção da necessidade de Forças Armadas organizadas para a estrutura do país. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O assunto é o 7 de setembro. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, entrevistado do programa. É o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno. Ministro, temos quatro símbolos nacionais, né? O hino nacional, a bandeira nacional, o brasão da República e o selo nacional. As Forças Armadas também, o senhor considera que seria um símbolo que se identifica com essa questão do Brasil, que foi construindo essa identificação com o Brasil? O Brasil, falamos aqui do século XIX, mas principalmente no século XX? Não, sem dúvida, as Forças Armadas são uma instituição nacional permanente e que zela por esses símbolos nacionais. O nosso soldado, a primeira coisa que ele faz quando chega ao Exército é o juramento a bandeira nacional, né? Defender com o sacrifício da própria vida. Então, isso aí marca, a partir daquele momento, um novo cidadão, um cidadão que está comprometido com a sua pátria. Então, o Exército tem essa característica. Nós somos, talvez, quem mais zela pelos símbolos nacionais. Não são propriedade das Forças Armadas, não, são propriedade do povo brasileiro. Mas as Forças Armadas, por suas características, pelas solenidades que participam, ela é uma propagandista fiel dos símbolos da República. Tem essa identificação com... É, não tem dúvida. E a gente, às vezes, já em algumas épocas, nós nos ressentimos pela falta de cultivo do respeito aos símbolos nacionais, né? Principalmente a bandeira nacional andou uma época aí relegada a um segundo plano inexplicável e nós precisamos continuar zelando pelos símbolos nacionais. Eles são um grande sustentáculo desse espírito de brasilidade. E o senhor considera que essa é uma marca do governo do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, resgatar esses símbolos nacionais? Eu acho que sem essa intenção explícita de resgatar, mas o fato de trazer os símbolos nacionais de novo para praticamente todas as solenidades que se comparecem, inaugurações que acontecem, sempre a solenidade começa com o canto do União Nacional. E uma coisa que a gente percebe, fica exteriorizada, é a maneira como as delegações esportivas do Brasil se comportam hoje em relação ao hino nacional. Os próprios times de futebol, que muitas vezes o camarada continuava se aquecendo no hino nacional, hoje a gente percebe que há uma consciência que foi até espontânea e que já trata o hino nacional de uma outra maneira. Os jogadores já botam a mão no peito, quer dizer, é a forma correta. Cantam o hino. Cantam, sabem a letra do hino. A gente vê muitas vezes, o pessoal diz que canta a capela, a banda encurta o hino nacional e o povo continua cantando, né? Então, isso é um sinal muito claro desse patriotismo e é emocionante, né? A gente percebe que há uma entrega do cidadão ao hino nacional. E o 7 de setembro também é, de uma certa forma, essa questão da nação, da pátria, quer dizer, isso vem muito à tona no 7 de setembro, né, General? E também, eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu de alguns anos para cá, é a participação escolar no 7 de setembro, que também vai impregnando, né, desses valores que são valores do patriotismo, que a gente não pode, nós não podemos relaxar quanto a isso, isso é muito importante, né? Para a formação do povo brasileiro é muito importante, esse respeito ao hino nacional, à bandeira. Então, eu acho que isso é muito importante e tem que continuar a ser cultivado. Aqui na TV Brasil, nós acompanhamos o número 7 de setembro, a gente até brinca que o 7 de setembro aqui é o carnaval da TV Brasil, né? Pela importância desse fato histórico. E aí a gente acompanha as pessoas que vão ao desfile ali na esplanada, infelizmente no ano passado, nesse ano, não teremos por conta da pandemia, mas as pessoas, elas se identificam muito com as Forças Armadas e com o desfile em si, né, os equipamentos militares que são mostrados ali. O senhor considera que essa identificação das pessoas com as Forças Armadas também é porque as pessoas entendem que as Forças Armadas, elas cuidam da soberania nacional, da defesa nacional, da inviolabilidade das nossas fronteiras. Isso também faz parte do povo brasileiro, né, esse entendimento. É, e principalmente porque isso é um ponto muito importante. As nossas Forças Armadas, elas não são elitistas. Eu tive, eu fui comandante da escola preparatória de cadetes, em Campinas. Para lá vão atualmente os jovens que desejam ser militar. Lá hoje funciona o primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras. Mas era uma escola que chegou a funcionar com três anos do ensino médio. Foi uma evolução isso, passou a funcionar com o primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu uma vez recebi uma equipe de um órgão de imprensa, querendo saber como ia ser o meu comportamento em relação às cotas. E eu fiquei surpreso que eu não tinha preocupação com relação às cotas. Mas quando eu conversei e percebi aonde que eles queriam chegar, eu levei-os para assistir o almoço da escola. E liberei. Os alunos entravam em forma antes de entrar no refeitório. E eu liberei. Quando estavam em forma, eu falei, olha, vocês têm 20 minutos para conversar com quem vocês quiserem. Depois a gente fala de cota. Aí eles percorreram, falaram com um monte de alunos. Terminaram os 20 minutos e eu disse, por favor, agora tem que fazer o rancho funcionar, porque os meninos têm aula de tarde. Eles falaram para mim, nós vimos que o senhor não tem problema de cota. Eu falei, claro que não tem problema de cota. Eu aqui, isso aqui é absolutamente um retrato do Brasil. Eu tenho todos os tipos, todas as cores, todos os gêneros. Então, eu não tenho esse problema. Nunca me preocupei com cota. Sempre funcionou como uma inclusão social. É, e nunca precisei me preocupar. É, o próprio concurso fazia esse papel. E era absolutamente notória a participação de toda a sociedade brasileira. Então, isso aí, de muito tempo para cá. Então, o Exército tem um perfil... Um papel social, né? É, ele tem um perfil de muita igualdade entre os brasileiros. Eu tinha vários alunos da Escola Preparatória de Cadetes, filhos de cabo de sargento. E isso aí nunca passou, nunca veio à minha cabeça. Aquele ali é filho disso, filho da... Não interessa. Aquilo ali é o primeiro ano da formação dele e não interessava a origem. Ele estava ali pelos seus méritos e era isso que ia funcionar ao longo da vida. Então, nós temos... Essa semana mesmo, encontrei um general, chegou a general de divisão e ele era o engraxate onde se guardava os paraquedas na Brigada Paraquedista. Aí gostaram dele, alguns oficiais começaram a patrocinar o estudo dele e ele chegou a general de divisão. E há vários casos desses, vários casos de gente humilde que vem para o Exército e é... Esse tratamento igualitário é histórico no Exército, é uma coisa que a gente leva muito a sério. No Exército, na Marinha e na Força Aérea. Então, não existe nenhum preconceito que possa nos afastar desse princípio que é meritocracia e todos são iguais. Então, isso aí faz com que a participação da sociedade brasileira junto às Forças Armadas seja muito próxima. Elas se sentem próximas das Forças Armadas. Isso não acontece em todos os países do mundo. Mas no Brasil, isso aí é notório, percebido com facilidade. E o senhor acha que a confiança que a sociedade brasileira tem nas Forças Armadas também bebe nessa fonte? É claro. Eu acho que isso vem desse entrosamento entre a família brasileira e as suas Forças Armadas. A gente tem sempre um parente militar, que a gente sabe a história, sabe que não houve favorecimento, que não houve nada disso. É pelo mérito do indivíduo. Isso é muito importante. Eu acho que isso é um pilar da formação do Brasil e da nacionalidade brasileira. E também esses pressupostos constitucionais são bem marcantes nas Forças Armadas, né? A defesa nacional, a soberania nacional, a questão da segurança... Nós aprendemos isso, nós não ficamos só em ouvir falar. Isso nos é ensinado, nos é cobrado e nós temos participação efetiva nisso aí, nesse tipo de atitude em relação ao país. Nós temos participação nisso. E transmitimos e buscamos transmitir, não só para os nossos militares, como também para a população civil, para a sociedade, essa valorização dos aspectos constitucionais, né? Da liberdade, da igualdade. Isso aí é muito importante. 2022, 200 anos de independência do Brasil. Quer dizer, o ano que vem, o simbolismo aumenta mais ainda, não é? Já temos muita gente pensando nisso, sabe? Já temos alguns historiadores, alguns apaixonados por esse tipo de assunto, que já estão tratando de fazer dos 200 anos de independência uma festa histórica para o país. Nós temos que ter muito orgulho do nosso país, o nosso país é privilegiado do ponto de vista de natureza, da própria população que abriga. As riquezas que nós temos. As riquezas que dispõem, a nossa formação ao longo do tempo. E nós temos que ter um orgulho muito grande de ser brasileiros. E a gente transmite isso, né? A gente percebe, por exemplo, os nossos imigrantes são totalmente integrados na população brasileira. Não são parcelas que ficam completamente excluídas do dia a dia da sociedade e não se sentem, em momento nenhum, partícipes das suas, das atividades do país. Aqui não, aqui os imigrantes se integram totalmente e talvez seja um dos poucos lugares do mundo, até como você disse, eu já vivi em outros países, já vivi no Paraguai, já vivi no Haiti, já vivi na França. Mas aqui a gente percebe que o estrangeiro... Com a integração muito maior. É, com duas semanas ele está integrado em Copacabana, sentando vazio, pé de chope, não sei o que. É uma... a gente tem uma capacidade de abrigar impressionante, né? O Brasil é um país que é pródigo em receber e passar esse sentimento de simpatia, de acolhimento, de ter o prazer de ter o país visitado e até de virem para cá e se juntarem aos brasileiros. General, muito obrigado pela entrevista, esperei muito a sua presença aqui no Brasil em Pauta, a gente sempre tentou trazer o senhor, conseguimos dessa vez, muito obrigado. Ah, e o assunto é fascinante. A gente fica... é sempre um assunto tratado com muita emoção, né? É. E eu que sou freguês de 7 de setembro, desde que eu tinha 13 anos de idade, aluno do Colégio Militar, comecei a desfilar no 7 de setembro. Tenho muitos 7 de setembro da minha vida e era sempre uma renovação, né? Dessa emoção de participar, de se sentir dentro da festa, é sensacional. A gente está pertencendo a esse país, né? É isso. Obrigado, general. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito. Obrigado a todos aí. Obrigado. Eu conversei com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Lembrando que a cobertura completa do 7 de setembro terá início às 8 horas de terça-feira aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto